Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia na Série da Maceno. Secretária, qual a mensagem que esse projeto da secretária Mirim deixa para a educação no município? Para mim, como professora, talvez seja um ápice da educação. Você ser capaz de colocar nas mãos das crianças um valor imensurável, que é o valor da educação. Nós estamos colocando hoje a mão das nossas meninas de 8 anos de idade um valor que não tem preço, que é a educação em nossa cidade. A essas meninas, nosso apoio, a todas as meninas de caixinhas, a todas as crianças, o nosso apoio e a certeza de que a educação tem que ser a educação no município.